E aí rapaziada, beleza galera? Começando mais um vídeo Tô indo lá agora galera, na semifinal Ali na Jacundá, cidade aqui Próxima, para disputar Semifinal aqui, jogo de volta, perdemos O jogo de ida, perdemos de 1x0 E agora tem o jogo de volta, beleza? Então, tô lá, levando a bichinha Me zoom, se Deus quiser Vou fazer um gol com ela, vou mostrar pra vocês E... Espero que vocês gostem aí galera, desce o like Aí, meta a Marota de 500, like aí Pra isso aí, a maior do canal Espero que vocês batem, já mete o like lá Já mete logo o like galera, antes de começar o vídeo Já mete o like aí, fortalece pra nós E vamos lá em busca dessa semifinal pra ir pra final Em nome de Jesus, vamos passar E vou mostrar aí pra vocês o decorrer Do vídeo aí E os lances lá né Tomara que o menino lá filme pra mim bacana Vou deixar o celular com ele filmar lá E vocês possam ver aí, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis Salve rapaziada Tô aqui na minha câmera Mostra aqui Mostra aqui o que tu tá tomando Tamo aqui na semifinal papai Vamos trocar de roupa agora Olha aí galera, o semifinal tá rolando hein Tá acontecendo hein Bora, bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar Bora ganhar meu zagueiro Bora, 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 bora Juvenada Bora Juvenada É o que? Se o Limão tá feio hoje tem gol Porra Cadê os outros caras? Qual a expectativa aí não? E aí pai, qual a expectativa pro jogo aí de vocês aí? A expectativa é que vamos sair com a vitória A expectativa é a melhor né parceiro Então, e perder no primeiro jogo né Mas o time tá unido Então, trabalhando a semana inteira aí pra Fazer um trabalho excelente aqui hoje E se Deus quiser vamos sair com a vitória aí A ajuda dos meus parceiros, dos meus coelhos E você presidente O que você tem a dizer? Eu tenho que dizer que o jogo não vai ser fácil Mas nós vamos jogar com a mesma pegada que nós jogamos no jogo anterior E se Deus quiser vamos sair com a vitória Vamos sair com a vitória E chegar na final e vamos ser campeão Eu confio nos meus parceiros que vêm de fora Com os daqui de casa E nós vamos ganhar essa parada hoje Vamos mostrar quem é o nosso time de verdade Excelente, essa boa mesmo Pra cima hein Rapaziada, as tirinhas que eu vendi pro Mike aí Destreu ela Deu ter duas aqui também Pra pênalti aqui essa no final hein O que é 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 Foi na mão lá não, goleiro Caladinho Rapaziada, nesse lance aqui O zagueiro cortou na hora certa Na hora que Armei pra chutar, ele deu o carrinho Se eu tiver dado o corte, ele tinha passado direto Rapaziada, nesse lance aqui Eu cortei o goleiro, porém na hora de chutar Ele adiantou muito Voltando pro moleque, mas ele chutou pra cima Me isolou Caralho Caralho Baseada, como o primeiro jogo Eles ganharam de 1 a 0 E esse jogo agora nós ganhamos de 1 a 0 Deu pênalti, então Vamos pros pênaltis aí Vai o último, hein, pai? Vem na rua Vem, cara Vai Oi Oi Oh, pai Ô pai, ele já tá filmando, pai Paziada, não é inscrito Pai Não tem papo não, pai Meti o gol aqui no tempo Vamos, vem comemorar Pai Pô, 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 pô Aqui não tem moleque Aqui já tem homem também, pô Essa é a porra não, deixa eu apagar Pô, pô, pô 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 Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Mãe, pô 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 Paks Pás 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 Seam E aí, pai, o que você tem a dizer sobre o jogo aí? Rapaziada, foi um jogo pegado, nunca desmerecemos a equipe do adversário, que é a equipe boa, que é a melhor da cidade aqui. Não estou na minha cidade, estou falando pelo time de vida da outra cidade, né, de jardim lá. Entramos com humildade, né, nunca desmerecendo a equipe. Só pedi a Deus para levar e nos trazer de bem para o nosso lar. E que o melhor fosse só sair com a vitória. E graças a Deus a gente saiu, ninguém se machucou, vamos voltar para o nosso lar, vamos em proteção de Deus. E eu quero agradecer pelo vídeo aí, espero que você escute, deixe o like aí para nós. Foi uma semifinal muito boa, graças a Deus meti meu gol de pênalti no último jogo, eu tinha errado. Mas eu fui com confiança e voltei lá, mas fui longe aqui no redor. Agora, vamos descansar, tomamos o Danone. O Danone eu estou tomando, é três meses sem Danone, mas vamos curtir ele tomando refrigerante e curtir aqui na cidade. É nóis, valeu! Valeu!